Música Vocês tem remédio contra reumatismo? Temos E antirrugas? Temos E viagra? Temos sim Bicarbonato? Temos sim Antidepressivos? Temos tudo Soníferos? Temos E remédio para memória? Temos tudo E fralda para adultos? Dando Maria, aqui é farmácia, nós temos tudo A senhora vai precisar de tudo isso de uma vez? É que a gente vai se casar no mês que vem E eu queria saber se podia deixar a lista de presente aqui Música